E aí gente, beleza? Bora passear de novo? O carro tá no jeito, tá aqui pra vocês verem, ó. A geladeira já tá abastecida, tá ligada, já repus o gás, botou umas coisinhas aqui, botou colchão, o carro tá no jeito. E aí nós estamos saindo agora em direção a Caiapônia. Fica uns 500 quilômetros daqui de Caldas. E nós estamos saindo agora, já é, agora são, agora já é não, agora são 10h45 da noite, ó. Então, bora partir? A gente dorme no meio do caminho em algum lugar e acaba de chegar lá amanhã de manhã. Bora? Sim, bora. Você vai também, mulher? Bora, né? Hã? Certeza que você vai? Já trabalhamos hoje, agora vamos aproveitar, vamos passear, né? Final de semana, vamos aproveitar bastante. Bora pra gente aí, conhecer o interior de Goiás? Então, bora. É isso aí. Valeu, galera. Bom, gente, ó. Paramos aqui no posto que fica antes de chegar em Itumbiara. Já tem um monte de caminhão ali. Paramos o carro bem aqui, ó. Ficou bacana. Já montamos a caminha. E a mulher já tá deitada lá, ó. Tá dormindo já? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Manhã tem aventura. Isso. Deixa o like. Inscreve no canal. Ative o sininho. Isso. E deixa um comentário aí também. Isso aí. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho nós já estamos acordando. Quer ver? É só fazer assim, ó. Tuic. Aí, gente, ó. Viu só? Foi rapidinho. Já amanheceu. Aliás, tá amanhecendo. Olha que lua bonita. Isso aí. O posto já tá aberto. Já tá funcionando. E nós já ajeitamos as coisas aqui do carro. A patroa já tá ali. Né? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tô colocando o trajeto aqui. Tô colocando o trajeto aqui. Não dá pra ver porque tá muito claro. Agora pegou. Então tá, vamos lá. Segue aí, gente. Segue aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Olha que bacana. É pouca água aqui, mas... Nossa senhora. Olha essa queda. Olha o tamanho dessa queda. Show de bola. Show de bola a queda. Tenta ver ela do lado de cá. Olha só. Olha só. Olha só. Mas ela é só pra... 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 É, viu? Bem bacana. E aí, mãe, gostou? Demais. Chique, né? Bacana mesmo. Olha que chique. E aqui é a passagem. A passagem dos carros. A ruazinha passa aqui. Muito bacana. O corguinho vem lá de cima. Engraçado aqui, é bem pouquinho a água. O fluxo de água é realmente bem pouquinho. Até por causa da época também, é claro. Olha só, toda a água que tem nessa cachoeira e no poço lá embaixo é essa aqui. Mas é legal. Olha só. Muito próximo da rua. Lá no corchete lá. Já é a pista que a gente tava vindo. Dá pra fazer um piquenique bacana aqui. Aliás, eu acho que a gente vai almoçar por aqui. Vou parar o carro naquela sombra de lá que tá melhor. Olha só. Dá para fazer um piquenique bacana aqui. Então, vocês estão solos de água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Então quer dizer que você não resistiu. Deu um jeito de achar para onde vem para baixo da cachoeira. Está chegando em. Está chegando na cachoeira. Tem muita folha seca por cima de umas pedrinhas soltas. Aí dá uma escorregada sabe. Mas é de boa. Tem até um cabo de aço aqui colocado. Dá para usar ele para descer. E olha só a cachoeirinha está lá. Olha para você ver. Parecia que era difícil demais de chegar. Mas na verdade não é não. E é olhando ela de cima para baixo. A descida para ela fica pela direita. Tem um trieiro que era só um trieiro de gado. Mas na verdade pelo trieirinha é só continuar que vem parar aqui embaixo. Bacana mesmo. Não é não? Olha que lugar espetacular. Cachoeira Salomão. O Ricardo já está lá na frente. Mas olha que linda. E que coisa boa. Que felicidade estar aqui. Só agradecer por esse momento. Que delícia. O ventinho traz a neva no rosto da gente. Show. Coisa boa. Olha só show gente. Olha só a nevoazinho da água aqui ó. Muito bem. Fresquinho, fresquinho aqui. Então fizemos o que fizemos e viemos na cachoeira né. Quer dizer, viemos embaixo da cachoeira né. Muito boa a cachoeira. Esse é rarinho. O bolo está bem rarinho. Mas lá para lá para cá. Já há demais da conta. Opa. Só o vento trazendo essa névoa da água. Nossa. Muito prazeroso. É mesmo. Então bora. Partiu porque a gente tem mais um monte de lugar para visitar. Olha lá gente ó. Destino bacana viu. Caiaponia. Estado de Goiás. É isso aí. Ainda não chegamos na cidade de Caiaponia. Estamos poucos quilômetros para chegar na cidade. Mas já tem esses atrativos aqui. Muito bacana. Muito bonito o lugar. Quando eu quero mais. Ninguém, ninguém, ninguém. Só a gente aqui. E a mulher cantando. Como é que é? Quando eu quero mais. Eu vou para Goiânia. Vai né. Ei Goiânia. Ah não é Goiânia não né. Porque Goiânia é a vinda. É Caiaponia. Ah é Caiaponia. Ei Caiaponia. Ei Caiaponia. Avisa aqueles borrachudos que eu já cheguei. Mas tem borrachudos viu gente. Vou falar um negócio sério. Sabe o que é mosquitinho pórvora? Que eles falam? Mosquito pórvora. Rapaz. Esse bichinho morde doido. Pega na dobra. Olha aqui para você ver. Olha a situação disso. Bora daqui. Bora, bora. Rapaz. Eu estou querendo ficar? Hum. Sente a paz deste lugar. O sangue é raro. Saio querendo voltar. O sangue é raro. O sangue é raro. Eu não posso ficar deixando. Não consigo comer tudo. A raridade. Já que não resistiu. De achar por onde descer na cachoeira. Acabou achando. Descendo. Foi lá. É bacana. E a gente ia almoçar. Aquela hora que a gente resolveu ir lá procurar. Então vamos almoçar. E o que vai ter para o almoço hoje? Quem adivinhar ganha um doce. É o meu preferido. Ah. Entregou o jogo. A maioria não sabe. Ah é. Sushi. Não está muito bonitinho não. Mas. Para quem não sabe. A gente trabalha com sushi. Então. O que acontece. A gente. Saiu do trabalho ontem. No final do expediente. Já fez um. Um pouco de sushi para a nossa janta de ontem. E. Sobrou isso aqui. Que a gente falou. Vamos levar para o almoço também. Pronto. Isso aí. Deixou um pouquinho para o nosso menino também. É. O dele ficou lá. Ele comeu e tal. Tudo certo. É. Mas não é ridículo não. Bora comer pessoal. E aproveitar esse dia incrível. E uma água gelada. Isso aí. O que você está fazendo homem. Temperando o nosso sushi. Botando um showinho né. Tá certo. Um assabe. Gengibre. Ótimo. Vamos. Chegar o bete. Isso aí. Falei gente. Quem gosta. Sushizinho. Gengibre. O wasabizinho também ó. Maravilha. Muito bom. Eu apertei muito eles. Por isso que amassou. Pra caber. Gente ó. Quem gosta de sushi. Quem conhece. E quando vai comer alguns que tem pepino. E que gosta de wasabi. Onde a wasabi reage mais. É no de pepino. Coisa mais interessante. Se você gosta de wasabi. Bota neste pepino aqui pra você ver. Dá aquela. Pegada de ar sabe. Bom. Gente vocês gostam de viajar. Gostam de passear. Mas as vezes fica com medo de sair. Porque tá devendo. Ou as contas não deixa. Gente sai. Todo jeito vocês vão ter conta. Todo jeito vai ter problema. Então não deixa a vida passar não. Aproveita. Viu. Se a gente achar que vai. Ficar só trabalhando e cuidando da vida. E ir pagando conta. Realmente. Você só vai. Pagar conta. Mas se você sair. Além de ter saído. Passeado. Conhecido as coisas. Você também vai pagar conta. Então é normal. Melhor coisa que tem. Tem muita gente preocupada em juntar dinheiro. Pra largar pros outros. Então usa seu dinheiro pra passear. Vai curtir a vida. Enquanto você tem saúde. É mesmo. Tchau. 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 Vamos gravar pra ver se capta o som. Como pode fazer barulho né. Será que é por causa do vento? Não. É energia corrente. Exclusiva a proximidade de uma torre e na outra. Dá campo elétrico magnético e eles ficam interferindo no outro e faz essa zoada. Já se passou, gente, por aqui Agora só você mesmo que está querendo ir Não passa mais dentro Não, passa não, olha o mato Está escorregando de tanto mato Está escorregando Aqui, deixa eu vir um pouquinho para frente Aí o mato está mais alto Pois é, aqui também eu vejo Aqui ela Já tem um buraco lá Deve ser de pássaros A Gralha está vendo a gente passar E ela está acompanhando a gente cantando Gralha Eu vi, ela está no galho ali Aí ela vai pulando conforme a gente vai andando Agora pulou para longe Chegou então A mão da Mão da santa Vai deixar no meio do mato não? Você ia subir lá na mão da freira? Tadinho, gente Eu dó Eu dó Viva Viva Tem dois homens lá Parece que está tirando foto Ou pescando Mas parece foto Não, está conversando só Chegando em mais uma cachoeira pessoal Cachoeira do Sereno Essa entrada gratuita Então compensa a gente conhecer, né? Vamos ver como é a estrutura aqui Não, a gente sabe que não tem estrutura nenhuma Mas se tiver um lugarzinho aí bacana Dá para deixar o carro reto Quem sabe a gente fica por aqui Caiaponha tem uma importante fonte de recursos na pecuária Sendo o município detentor do terceiro maior rebanho bovino do estado Atualmente é tido como município com o maior potencial de crescimento agrícola e turístico do estado de Goiás O município é conhecido pelas inúmeras cachoeiras Música 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 A jantinha Uma linguiçinha Que vai fazer com arroz, né? Linguiçinha com arroz Fizer um macarrão também Macarrão? É Ó, maravilha Tope de linha E assim estamos Tomamos banho ali na cachoeira E vamos Dormir aqui Tô fazendo A patroa tá fazendo a jantinha E nós estamos aqui no meio desse areal Aqui muito louco Né? E aí Tem lixo pra toda parte O pessoal da cidade frequenta muito aqui Infelizmente Muita gente joga muito lixo Mas o lugar é muito bacana É muito bom Então A cachoeirinha tá lá embaixo, né? A cachoeira tá bem ali E nós estamos aqui Vamos dormir aqui É isso aí Você tem até luz aí na sua cozinha E a comidinha aqui, ó Um arrozinho Nossa senhora Quentinho com linguiça Arroz quentinho com linguiça Um macarrão com cebola E molho Nossa senhora, que bacana E a salada que você já comeu quase tudo Oh, a salada, rapaz, ó A salada nós estamos comendo aqui já Beliscando e tomando uma Uma caracu Quem gosta de caracu, gente, ó É bacana De vez em quando a gente tomou uma caracuzinha É A gente diminuiu muito no remédio É A gente não toma remédio mais É bem de vez em quando É, nós não estamos tomando aquele tanto de remédio Que a gente tomava mais, não Minha mesa é pequenininha É, lá, ó Olha que maravilha Não cabe meu joelho aqui O que você tava aí pra trás da mesa O Ricardo foi muito burrinha Comprou um banco que nem me cabe direito no banco Que isso Eu comprei, na verdade, pensando que Não cabe, né O carro é muito pequeno Não, mas eu comprei, na verdade, pensando que a gente ia fazer o que? A gente ter mobilidade, né Carregar Carregar esses banquinhos até Nem que seja até na, 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 como é que chama? Na trilha Na trilha Na, 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 na Verdade, foi na trilha É Eu concordei na época que você foi comprar É, pra levar na, na Na É bem bacana o banco É, tipo, ô Se você quiser, dá pra botar esse banquinho até dentro da bolsa Um banquinho desse aí, cabe até dentro da bolsa É isso aí Quem gosta de salada de tomate com repolho? E limão Salada de tomate, repolho e limão Bastante limão É, repolho roxo Bacana, viu, gente? Muito bom Nossa senhora, esse aqui é bom demais Tá quase aí? Eu tô com fome Bora comer, tá pronto Bora Olha aí, ó Já ficou escuro, gente Tá escurão Botei uma lamparina ali no céu Liguei no inversor do carro lá dentro Olha aqui que maravilha, ó Eu botei uma Peguei uma vareta ali, um pau, sei lá Aqui, ó, tá vendo? Peguei um pedaço de pau que tava ali no chão E botei ele aqui, aqui no estepe, né? E puxei o fio lá dentro do carro lá E liguei no inversor Um pendentezinho de luz aqui que eu carrego dentro do carro E já era É isso aí Olha só, que bacana Bora comer, então Eita nóis Vocês jantariam com a gente, pessoal? É O que vocês acham? Tá simplesinho ou tá bacana? É Quem aí comeria uma comidinha assim, ó? Nossa, que chefe de comida Rapaz, isso aqui pra nós é bacana demais, né? É, errou Foi sushi no almoço Por que não pode ser um arroz com as... Ah, esse não é um arroz com as colegas Mas é... É linguiça de colega Facilita É, linguiçinha de frango com arroz O macarrãozinho e a salada Que quentinho Uma comida quente é muito bom Quente É isso aí, gente Bora jantar? Valeu Ó, então é o seguinte Nós vamos encerrar esse vídeo aqui agora Porque realmente já não dá pra mais nada Então, por enquanto, tudo de bom Muito obrigada pela companhia de vocês, pessoal Isso Não esqueça de deixar seu comentário O que você achou desse dia bacana aí Que nós mostramos pra vocês E se não é inscrito no canal, escreve, viu? Deixa sua inscrição Já faz sua inscrição Deixa o comentário lá pra gente também Ative o sininho pra receber as notificações Isso Um grande abraço E até o próximo vídeo É isso aí, gente Valeu Tchau Tchau Bora jantar Tchau